A CIDADE NO BRASIL Hoje com vocês, muita música boa, o Soul! A CIDADE NO BRASIL 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 Impacto nem tomou de sensação O que eu digo é muito exato É o que cabe na questão Qualquer um que eu entende Não precisa de explicação E se for pensar um pouco Para dar toda a razão A senhora, a senhorita E também o cidadão Todo mundo que se preza Eu não sei me ver Sem ter caminho É a minha condição Eu não sei me ver Triste e sozinho É a minha condição Eu não sei me ver Preso ou fugindo O sol, galera E aí, como é que tá em casa? Todo mundo beleza? Um abraço pra todo mundo aí Pra geral que tá curtindo o nosso som O sol, é isso aí Segue a gente aí Eu não sei se vem de Deus O céu ficar azul Ou virar dos olhos teus Essa cor que azureja o dia Se acaso ano vai crescer E o céu perder o azul Entre o mar e o entardecer Alga marinha, vá na maresia Buscar ali um cheiro de azul Essa cor não sai de mim Bate com café a sangue de rei Até o sol nascer amarelinho Quem manda o mansinho, sedinho, sedinho, sedinho Só me vai dizer pro meu benzinho Um dizer assim que o amor é azulzinho É o sol nascer amarelinho Quem manda o mansinho, sedinho, sedinho, sedinho Corre e vai dizer pro meu benzinho Um dizer assim que o amor é azulzinho Eu não sei se vem de Deus O céu ficar azul Ou virar dos olhos teus Essa cor que azuleja o dia Se acaso anoitecer E o céu perder o amor é azul Entre o mar e o entardecer Alga marinha, vá na maresia Buscar ali um cheiro de azul Essa cor, essa cor não sai de mim Bate com café a sangue de rei Eu não sei se vem de Deus Corre e vai dizer pro meu benzinho Dizer assim que o amor é azulzinho Só na malandragem Só na malandragem, é o seu, é só malandragem Gente, muito bom, muito bom Olha gente, quero agradecer de antemão Essa Casa Radar Maravilhosa aí com esse projeto Esse canal que não para E aí fomos convidados E estamos também fazendo a participação hoje Cantando em prol do Make Music Day Estamos aqui então Cumprindo duas agendas Da live da Casa Radar Make Music Day no mundo inteiro Galera fazendo música aí boa Pra, enfim Pra música Permear esse universo Trazer energia boa Igual tá aqui, não é não? Simbora? Essa música É pra despertar malandragem Já dizia Simonal E vocês vão ver comigo assim É, o suíno Nem vem que não tem Nem vem de carro Porque hoje é dia de sopa Esquenta o ferro Passa a minha roupa Eu neste balo Vou botar pra quebrar Sacundir, sacundar Sacundir, gudir, gudar Nem vem que não tem Nem vem de escada Que o incêndio é no porão Tira o tamango Tem sinteco no chão Eu neste embalo Vou botar pra quebrar Sacundir, sacundar Sacundir, gudir, gudar Nem vem Nem vem numa casa de caboclo Já disseram um é pouco Dois é bom, três é demais Nem vem Guarda teu lugar na fila Todo homem que vacila A mulher passa pra trás Nem vem que não tem Pra virar cinza Minha brasa demora Me enxou meu papo Nós já vamos embora Eu neste balo Vou botar pra quebrar Sacundir, sacundar Sacundir, gudir, gudar Nem vem Nem vem Numa casa de caboclo Já disseram um é pouco Dois é bom, três é demais Nem vem Guarda seu lugar na fila Todo homem que vacila A mulher passa pra trás Música 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 H kulm Nem vem Numa casa de caboclo Já disseram um é pouco Dois é bom, três é demais Nem vem Guarda seu lugar na fila Todo homem que vacila A mulher passa pra trás Nem vem que não tem Na guitarra, Fábio Ful Bom demais Que que é isso, hein? Quebradeira boa essa aí, velho Na bateria, meu queridíssimo Caio Plínio Na percussão ali, ó Comandando, Geraldo Daniel Quintanilha E aqui no comando do contrabaixo Rodrigo Cacheta Que banda é essa? O povo tá curtindo aqui, ó Adrianinho falou aqui Só peça boa, rara, grandes amigos Adrianinho Sanfoneiro Aí a Vivi Amaral batendo palmas aqui Gabriel Felizberto falando aumenta Aqui, ó Gabriel Felizberto aumenta um pouquinho O microfone do cantor Opa, tá aí Ô Silas, vamos lá, meu filho Aumenta o microfone do cantor aí Me joga pras cobras não, Silas Pelo amor de Deus Mas isso aqui foi no início Já viu lá, já aumentou Isso aqui eu tô lendo os comentários do início Já aqui, ó Tá ligado, né? Tá ligado no negócio já aqui, ó A Vanessa Castro adorou Perguntando se pode fazer pedidos A Vanessa Falou que tá adorando o modelito do Hans Ó Impresso aí, você sabe, né? A gente lá do Heleno Tá chique demais, né? Não tem problema não Quero agradecer aí a presença de meus amigos Minhas amigas Aos meus irmãos familiares Parabéns aí A mãe do Caio Que tá fazendo aí Aniversário Dona Leia e Selma Então, um beijo aí E agradeço E, aliás, eu sou o Hans Landim, né? Que eu apresentei todo mundo, pô Deve tá todo mundo do outro lado assim Poxa, e o nome do cara? Sou o Hans Landim Me sigam lá Tem muita coisa aí Simbora? Um, dois, três, quatro Há muito tempo eu vivi calado Mas agora resolvi falar Chegou a hora Tem que ser agora E com você eu não posso mais ficar Eu não vou ficar, não Não, não Não posso mais ficar Não, não, não Não, não Não posso mais ficar Toda verdade deve ser falada E não adianta nada ser Não tem mais jeito Tudo está desfeito E com você eu não posso mais ficar Eu não vou ficar, não Não, não Não posso mais ficar Não, não, não Não, não, não posso mais ficar Pensando bem Não vale a pena Ficar tentando em vão O nosso amor não tem mais condição Não, 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 não Por isso resolvi agora te deixar de fora do meu coração Com você não tem mais jeito, não Não tem mais jeito, não Não, 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 não Não tem mais jeito, não Não, 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 não Não tem mais jeito, não Pensando bem Não vale a pena Ficar tentando em vão O nosso amor não tem mais condição Não, 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 não Pensando bem Não vale a pena Ficar tentando em vão O nosso amor não tem mais condição Não, 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 não Não, não, não Não tem mais condição Não, não, não Não, não, não Não tem mais condição Não, não, não Não, não Não tem mais condição Não, não, não Não, não Não, não Não Show, show, show de bola Bora, esse é o medley aí da galera, né? É, é o medley produzido exclusivamente Funko como Legroux, é mentira Foram várias versões, mas hoje estamos no solo, né? E o Fábio Fu aí, na geral, os meninos aí criaram essa parada Segue aí que você vai curtir Um, dois, três, quatro Nada vai roubar a primeira impressão Que eu senti de nós dois Mas eu não sei explicar a tremenda confusão Que invadiu meu coração, não Mas a atenção Foi demais e me fez bem Logo no primeiro olhar Nossa história começou Nosso amor Foi demais e me fez bem É o sentido da paixão Uma onda diferente Nada vai roubar a primeira impressão Que eu tive de nós dois Eu não sei explicar a tremenda confusão Que invadiu meu coração, não Mas a atenção Mas a atenção Foi demais e me fez bem Logo no primeiro olhar Nossa história começou Nosso amor Foi demais e me fez bem É o sentido da paixão Uma onda diferente Nosso amor Foi demais e me fez bem É o sentido da paixão É uma onda diferente Demais e me fez bem Demais e me fez bem Demais e me fez bem É o sentido da paixão É uma onda diferente Seu olhar caiu no meio A sua boca Vinha se perdeu Foi tudo lindo Tão lindo forro Eu nem lembro O que veio depois A sua voz Dizendo amor Foi tão bonito Que o tempo até parou De duas vidas Uma se fez Eu me senti Nascendo outra vez E aí? Eu vou Esquecer de tudo As cores do mundo Não quero saber Não quero saber Nem o que mais se pensou Eu vou Esquecer de tudo As cores do mundo Não quero saber Do seu Do nosso amor Eu amo Se você for embora Sabe lá o que será de mim Passeio Passeio pelo mundo E nem sozinha no escuro Mas os momentos felizes Não estão escondidos Nem no passado Nem no futuro Boa noite Quanto tempo a gente sentado Aquele banho de praça Aquele banho de praça Há quanto tempo Aquela terra Onde vimos o mundo Há quanto tempo Por curadas velhas As bocas donas Da cidade Há quanto tempo Se nos tocaram Eu vou ter O pé na estrada Pars Pé na estrada I'm Pé na estrada Nunca mais Sou vida, sou vida 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 Nunca mais Eu soube da sua vida, baby Estão curtindo aí? Pois é, quando a gente puder fazer show ao vivo Aí vocês vão entender qual que é a energia que está rolando aqui dentro E lembrando que agora a gente tem uma participação especialíssima, né? Guarinho, está chegando aí Ele está ali, ele está ali, eu estou ali, ele vendo, ele filmando E estou assim, nossa É o Rafa Barbosa, hein? Se liga Quem está aí, ó, aguardando o nosso convidado Que viu, que leu aí Ele está aí, se preparando, já está É isso aí Aguardem Sim, sim, claro Ah, o Soul, cara É um projeto, né, Rodrigo? Antigo Porque afinal de contas Nós acreditamos na música de qualidade E o Soul em Belo Horizonte Tem esse espaço E a gente está construindo ele, lógico Então já vem de uma longa data Era Ultra Soul Ultra Soul É Eu convidei o Rodrigo para um projeto que eu cantava muito tempo Falei, cara Preciso de alguém ali Preciso de alguém ali para me ajudar a conduzir Porque o projeto vai capengando E aí a gente precisa de gente assim, ó, talentosa Os caras Foda Porque Soul não é para qualquer um Modéstia à parte falando, né, gente? É só estudar e que você chega E aí eu convidei o Rodrigo Fala aí, Rodrigo, um pouquinho Pois é É isso A gente não vai... Melhor não falar a data, não, né? Porque eu vou ficar sabendo a idade da gente Melhor esconder essa parte E a gente fez muita coisa legal com a Ultra Soul, né? Na época a gente chegou a ganhar Prêmio Mineiro de Música Independente O Caio estava com a gente já na época É... Chegamos a ganhar o Prêmio Mineiro de Música Independente Chegamos a ganhar a categoria Soul e Black Music na época Ainda estava o pessoal da... Do Berimbrau E eu esqueci o nome Tinha umas três bandas disputando Nessa categoria Na época a gente conseguiu ganhar Pô, fizemos coisa legal Pô, abriu o show do... Vander Lee, né? Foi legal Saudoso Vander Lee A gente abriu o show Nós ganhamos um festival de bandas Da PUC Minas, isso mesmo E aí nós fomos... Aí eles fizeram a calorada E essa calorada Vários artistas, assim Nacionais Um deles, o Vander Lee E a gente lá, né? Na época o Fábio, o Fu aqui Ele já tocava a guitarra Mas nesse dia ele estava com a gente Como back vocal Back vocal Hoje ele está sem microfone e com a guitarra Até dançar eu dancei Dançarino também Dançarino Vamos levar uma que a gente levava na época, então? Bora O que você acha? Só fazendo um merchan aqui, ó Peraí Agradecer de novo, né? O Silas e a galera aqui do Casa Radar Que acolheu a gente O Silas fez o convite Sensacional, Silas O espaço aqui Da primeira vez que a gente veio aqui Para gravar um projeto de bloco de carnaval Durante a pandemia, assim, né? A gente já apaixonou com o espaço Muito legal Muito gostoso Aconchegante Qualidade De som Tudo Muito legal E agradecer de verdade mesmo O Silas Parabéns Pelo espaço E pelo espaço que você tem físico aqui E pelo espaço que você está dando às bandas, né? Que toda segunda Para quem segue a banda E está vendo só essa live hoje aqui Toda segunda rola uma live do Casa Radar aí, ó Por favor, acompanhe Tem vindo muita coisa legal Muita banda legal Muita gente da região Muita De tudo quanto é estilo, viu, galera? E de fora de Belo Horizonte também Eu estava conversando com o Silas Tem uma galera vindo do Nordeste Para gravar aqui, mano Pô, legal E aqui, ó Tem uma galera aqui Tem um celular no chão aqui Escondido aqui Que é uma transmissão que está rolando do meu pé E creio que vai dar a bateria Que está no Instagram Não sei se tem alguém lá Mas se tiver Corre lá para o site do Casa Radar Pessoal do Instagram Que não quiser ver mais o pé dele Quiser ver Vai para o YouTube Casa Radar Segue lá, galera Segue lá Sempre tem alguém lá Com certeza Meu Deus, a live dos meninos Onde que está? Vai lá para o YouTube do Casa Radar Estúdio Que você vê a gente tete a tete Ô, Ranzio A produção está falando aqui Que você quiser Você pode até lá mais para frente Não, o que você quiser Até onde Como é que é aqui Que você falou comigo? Ah, eu fico tímido aqui Ah, tá, entendi Aí, ó Não, pode Fica à vontade É, quem falou assim Oi? É isso aí mesmo Ele falou que é isso mesmo Massa Pode deixar que agora Eu vou ocupar esse espaço Falar com você Pode rodar a capoeira aí Pode ir Então vamos lá, né Vamos fazer aquela então Let's do it Let's dance Let's dance, let's dance across the floor Yeah, let's do it, let's dance Let's do it some more Hold on, let's do it, let's dance Let's dance across the floor Let's do it, let's dance Let's do it some more Oh, well E o céu Manuel E o céu Via pro trabalho cansado às seis da manhã Ouvia no seu rádio calcinhas e sutiã O rádio era um funk, o trem tava lotado Pensou no seu salário, ficou dizendo Se eu fosse um político a vida não seria assim Não Manuel E o céu Manuel E o céu Dia após dia, ouvia sua avó lhe falar Sua avó lhe falar Que o mundo é fabuloso, ser humano, mas que não é legal O rádio era um funk, o trem tava lotado Pensou no seu salário, ficou dizendo Se eu fosse um político a vida não seria assim Não Manuel E o céu 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 Let's dance, let's dance across the floor Yeah, let's do it Let's dance, let's do it some more Manoel Uh-huh Censa, censa Chegou aí? Tem mais novidades aí, meu amigo? Como é que estamos aí de recados? Ó, o povo tá aqui, mandando aqui, ó A Karina Andrade Falou que segunda que vem A noite tá em BH Carina tá lá em São Paulo, beijo, Karina Tá também aqui a Jaciene Falando aqui, ó Peraí, vocês tão marcando aqui, ó Vai marcando, não sei se achou os seus Vão marcar, demorou Peraí, eu peguei um comentário no meio aqui É minha família, minha irmã Beijo aí O Flavinho aqui, ó Falou que o look tá lindo Aí o Joca Falou assim, tá bom demais A galera tá curtindo É mesmo? Ah, o Joga Já tá com a internet? O filho do Rodrigo Chama a Joca Não aprendeu a falar ainda Mas aprendeu a digitar a internet Dois aninhos Mas já tá blocando a internet É isso aí Tá bom, assim que é bom Assim que é bom É assim Aqui, ó Selma mandando aqui, ó Aí pega fogo Bora acordar a rua Aí, meu filho O povo tá curtindo demais aqui, ó Muito massa Muito massa essa correspondência aí de vocês Obrigado Tamo junto aí A gente precisa disso E mais importante Lembrar, galera Apesar da gente estar aqui, né Reunidos Nós fizemos todos os protocolos aqui De segurança Então mantenham ainda Vamos aguardar a vacina Vacine-se E aí a gente vai poder fazer show Ao vivo Que é o que a gente quer Pra gente poder trabalhar Porque é músico Tem a produção Tem a galera toda aí Dessa máquina Que é o show Enfim A gente precisa que essa galera trabalhe Pra se sustentar Se manter, enfim E a gente precisa De que isso seja rápido Enquanto isso Vamos torcer Pra que aconteça Só um convite rápido aqui Pra quem que tá conhecendo a banda hoje Ou não tá inscrito no nosso canal Depois da live Passa lá no nosso canal do YouTube O Soul Oficial Se inscreve lá Tem muita coisa rolando Tem muita coisa sendo lançada Tem o palco MP3 também Que você pode procurar lá O Soul Tá? As músicas lá pra dar download E a gente vai tocar uma coisa Aqui em primeira mão Que tá pra ser lançada agora Ela tá gravada Que é um esquema de Jam Sessions Que é com as versões Assim de clássicos e tal E a gente pegou Algumas coisas aí pra fazer E essa aqui já tá pra ser lançada Já, já tá prontinha lá A gente tá só aguardando o clipe Ficar pronto Pra gente lançar O vídeo junto Tá ok? E deixar um recado Pra galera Você falou das redes sociais Na descrição do vídeo Aqui ó Da live Você clica na descrição Tá a rede social do Soul Ó gente Tem o Instagram E tem o YouTube É só clicar aqui embaixo Aqui ó Já vai cair direto lá Vocês vão lá e seguem Tudo lá e bora No Instagram também Segue a gente lá Tem muita novidade Facebook Pra quem também quiser Amar em segredo Dos planos Parte sem dizer adeus Nem lembra Dos meus vizinhos Fere Quem tudo perdeu Ah, coração Esse ano Não sabe o que fez Do meu Este pobre navegante Meu coração amante Enfrentou a tempestade No mar da paixão E da loucura Fruto da minha aventura Em busca da tristade Ah, coração Teu engano Foi esperar Por um bem De um coração Leviano Que nunca será De ninguém Nunca será De ninguém Nunca será Amar em segredo Teus planos Parte sem dizer adeus Nem lembra Dos meus desenganos Fere Quem tudo perdeu Quem tudo perdeu Ah, coração Leviano Não sabe o que fez Do meu Ah, coração Leviano Não sabe o que fez Do meu Teu Este pobre navegante Meu coração Amante Enfrentou a tempestade No mar da paixão E da loucura Fruto da minha aventura Em busca da tempestade Em busca da tempestade Ah, coração Teu engano Foi esperar Por um bem De um coração Leviano Que nunca será De ninguém 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 Não sabe o que Essa versão é da Uso É o que o Rodrigo falou aí Então Estaremos lançando Muito em breve Pra você curtir esse som E ter com você Você pode baixar O som aí E ouvir sempre Salve os mestres da arte Da música Salve o mestre Os mestres da arte Da música popular brasileira Paulinho da Viola Um, dois, três, quatro! Venho lhe dizer se algo andou errado Não fui o culpado, rogo seu perdão Venho lhe seguir, lhe pedir desculpas Foi por minha culpa a separação Dê, pode medir, o seu réu confesso E por isso eu peço, peço pra ficar Longe de você, já não sou mais nada Veja uma parada, me ver sem te ver Longe de você, já não sou mais nada Veja uma parada, me ver sem te ver Perto de você, eu consigo tudo Eu já vejo tudo, peço pra voltar Longe de você, já não sou mais nada Veja uma parada, me ver sem te ver Perto de você, eu consigo tudo Eu já vejo tudo, peço pra voltar Viva Tim Maia Salve, salve Tim Maia É Segue aí E vocês comigo aqui Santa Clara clareou E quando chegar vai clarear Santa Clara clareou Santa Clara clareou E quando chegar vai clarear Os meus caminhos Os meus caminhos Salve Santa Clara 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 de manhã bem cedinho com despertar alegre do canto dos passarinhos unido como Deus gosta o sol nasceu para a vida e o amor enxugando o sereno com seus raios solares cheio de esplendor com toda a beleza celestial em homenagem a Santa Clara Santa Clara Santa Clara clareou e eu que quando chegar vai clarear Santa Clara clareou e eu que quando chegar vai clarear os meus caminhos os meus caminhos salve Santa Clara salve Santa Clara de manhã bem cedinho com despertar alegre do canto dos passarinhos unido como Deus gosta o sol nasceu para a vida e o amor enxugando o sereno com seus raios solares cheios de esplendor com toda a beleza celestial em homenagem a Santa Clara Santa Clara Sommer Santa Clara Santa Clara Santa Clara Santa Clara Santa Clara Clareou Achei pra você, shalom, salam aleiko, amém pra quem for de amém, toda energia positiva pra vocês, Santa Clara, clarei toda a espiritualidade, quem você quiser, clarei sua vida, seus caminhos e etc. O Rafa, Rafa, se prepare, é a próxima, você vai cantar, ele vai cantar e eu vou lá tomar uma aguinha, aí ele vai assumir aqui o posto, eu vou lá e aí eu volto, segura aí, se prepara, vai aquecendo aí. Achei pra você, shalom, salam, 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 salam. Zambapém, é zambá de angola que já tem também. Zambapém, a feia não tem xícara de cão, a cundilê. Zambapém, é zambá de angola que já tem também. Zambéi demais, que de manhã eu lá na praia acordei, zambéi demais, que de manhã eu me encontrei. Oh, 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 oh. Deitado a sombra de um coqueiro, como quem espera a vida passar. Minha nega do meu lado, dizia morruma que gelado, e o sol tá bom pra queimar. Queima! Pim, 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 pim Eu quero, eu quero, eu quero, quer Zamba, bem, bem, bem Zamba, bem A feia montante de com a cão de lê Zamba, bem É zamba de angola que já tem também Zamba, bem A feia montante de com a cão de lê Zamba, bem É zamba de angola que já tem também Zambem demais De manhã na praia acordei Zambem demais Que de manhã eu me encontrei Oh, oh, oh Deitado a sombra de um colcheiro Como quem espera a vida passar Minha nega do meu lado Dizia, amor, o mar tá gelado E o sol tá bom pra queimar Queima! Pim, 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 pim Eu quero, eu quero Ah, ah Eu quero, eu quero Uuuuuh Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Superbem 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 Zambapim 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 Se inscreva no canal 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 Muito boa noite a todos Um prazer enorme estar aqui Com essa banda maravilhosa Eu não tenho nem condições em cantar com vocês Mas vamos lá, né? Vamos ver o que dá Well, sometimes I go around by myself When I look across the water And I think of all the things What to do In my head I've been a picture She's so calm and hot Well, my body's been a mess And I'm a major king And the way I like to dress What's coming over? Stop making a fool out of me Yeah, why don't you killin' all the Valerie? Valerie 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 Did you get to cope to jail? Put your house out for sale Did you get a good life? Yeah, yeah, yeah I hope it seems to get to jail I hope I find a riot man Who fix it for you Are you shopping anywhere? Since the color of your hair Are you busy? The one you think you made a fight You weren't talking all the time But you're so dizzy See you said, come on home Well, my body's been a mess And I'm a major king In the way I like to dress Come on, come on over Stop making a fool out of me Why don't you kill me no Valerie 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 If I am a Aside No You don't want to make me You're not aэ All that You're not a ו whether You're not a king The thing Huge Recommended I Don't want to take off ! ți'S He ne He A こう You're not a lady You're not a igue You're in A CIDADE NO BRASIL Valeray, yeah! Valeray, yeah! Oh, yeah! Valeray, yeah! Valeray, yeah! Oh, oh! She said, I'm coming home Valeray, yeah! Boa, boa, boa! Esquentando, esquentando! O que é isso, gente? Não tem... Já falei que eu não tenho condições de cantar com vocês, mas vambora! Que isso! Uma honra danada! Uma honra danada! Que prazer! Que prazer! Vamos outra! Partiu! Que prazer! Que prazer! Eu tira o meu ar! Oh! Que prazer! Que prazer! Pretinha, faz tudo pelo nosso amor, faz tudo pelo bem do nosso bem, meu bem A saudade é minha dor, que anda rascando com meu coração E não duvide que um dia te darei o céu, meu amor, junto com o anel Pra gente se casar, no cartório ou na igreja Se você quiser, se não quiser, tudo bem, meu bem E mais tem que compreender Por ando em São Gonçalo, você sabe como é Hoje à tarde a ponte engarrafou E eu fiquei a pé Fiquei a pé Me entregar pra você O orelhão da minha rua, estava escancalhado O meu cartão tava zerado Mas você crê se quiser Pretinha, faz tudo pelo nosso amor, faz tudo pelo bem do nosso bem, meu bem A saudade é minha dor, que anda rasgando com meu coração Não duvide que um dia te darei o céu, meu amor, junto com o anel Pra gente se casar, no cartório ou na igreja Se você quiser, se não quiser, tudo bem, meu bem Mas tem que compreender Morando em São Gonçalo, você sabe como é E hoje à tarde a ponte engarrafou E eu fiquei a pé Fiquei a pé Eu tentei ligar pra você O o orelhão da minha rua, estava escancalhado O meu cartão tava zerado Mas você crê se quiser E eu tentei ligar pra você O o orelhão da minha rua, estava escancalhado O meu cartão tava zerado Mas você crê se quiser Mas você crê se quiser Valeu, valeu, valeu Pessoal, eu sou o Rafa Barbosa Tô aqui dando essa palinha aqui E é um prazer gigantesco Só que agora eu queria Compartilhar aqui com o Hans Não tem como eu ter vindo aqui E não cantar com ele Aí eu de volta Aí eu de vivo Que isso, gente Olha o monstro aqui, cantando comigo Vocal total, parabéns Que orgulho Vamos junto Viva o mestre Tim Maia Você vai, você vai primeiro Você vai Pois é Uh, uh, uh Que beleza 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 Que beleza é A natureza Ter cerveja pra onde vai E de onde vem Que beleza é Que beleza é A natureza E sem medo de distinguir O mal e o bem Uh, 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 uh Que beleza Eu quero ouvir, eu quero ouvir Deixa eu ouvir, eu quero ouvir Que beleza é Saber seu nome Sua origem, seu passado E seu futuro Que beleza é conhecer O desencanto E ver tudo bem mais claro No escuro Abra a porta E vai entrando Felicidade vai raiar no mundo E é, 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 é Abre a porta E vai entrando Felicidade vai brilhar no mundo Uh, uh, uh Que beleza Uh, 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 que beleza Que beleza é o som Uh, 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 que beleza Rafa Barbosa Uh, 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 que beleza Abra a porta Vai brilhar no mundo Abra a porta E vá entrando Felicidade vai brilhar no mundo Segundo! Uh, 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 que beleza Que beleza é o som Uh, 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 que beleza Que beleza é o som Uh, 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 que beleza Que beleza, que beleza Uh, 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 que beleza Que beleza, que beleza Uh, 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 que beleza Que beleza é o som Uh, 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 que beleza Muito obrigado Obrigado, eu que agradeço Que prazer Satisfação total Igualmente, igualmente Sucesso Muito axé Obrigado, obrigado aí Participação de Rafa Barbosa Na live da Ussou Show de bola Sigam no Instagram Youtube também? Youtube Rafa Barbosa Oficial Youtube, Instagram, Facebook E ao vivo em breve, se Deus quiser Valeu, amigo Rafa, o querido, eu tive o prazer de conhecê-lo lá Na Federal, na Universidade de Música Falar um abraço pra galera da Música Da Federal Saudade do Piscinão Vamos lá O Lucas Lene aí, eu mandando um abraço Querida, um abraço pra você, viu, véi? Saudade da gente fazer um som junto Deus te abençoe Espero que esteja tudo bem Tem pouco lá no conversa Deus te abençoe Então eu vou parafrasear com outro brother nosso Muito querido O nosso querido Lucato Poeta 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 de mil palavras Mil palavras Chega de papo E vamos de música Vamos lá Vamos Hey, do it now Hey, hey Hey, I was a who's a who's a who's a singer Playing in a rock and roll band I never had no thought lens Yeah Burning on a one night stand In everything around me Got to stop the feeling so low And I decided quickly Yes, I did To disc, go down, check out the show Yes, I was dancing And singing And moving to the groove And just run And hit me Somebody turned around And shot Play the funky music White boys Play the funky music White Play the funky music White boys Lay down the booty Play the funky music Sure you die Sure you die Hey, hey I tried to understand this I thought the thing was under that mind How could I be so foolish? How could? Tonight, three hours, they won't be kind So still I keep on fighting We're losing every step of the way But I never lose that feeling No, I won't Of how I learned my lesson that day And they were dancing And singing And moving to the groove And just run And hit me Somebody turned around And shot the play Play the funky music White boys Play the funky music White Play the funky music White boys Lay down the booty Play the funky music Sure you die Sure you die Sure you die Sure you die But I don't think I do If I can be so weird That let me run And that I don't know But I barely verse You know I didn't have to But I need to numerous Under the封vention Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Ai, quanto querer, abre meu coração Ai, me faz sofrer, se me mata, se não mata fé Vai, sem me dizer, na casa da paixão Sai, quando alguém quer, traz uma praga e me afaga a pele Crescei, luar, pra iluminar as trevas fundas da paixão Eu quis lutar, contra o poder do amor Cair nos pés do vencedor, para ser o semelhante de um samurai Mas eu tô tão feliz, sem que o amor atrás Vai, sem me dizer, na casa da paixão Sai, quando alguém quer, traz uma praga e me afaga a pele Crescei, luar, pra iluminar as trevas fundas da paixão Eu quis lutar, contra o poder do amor Cair nos pés do vencedor, para ser o semelhante de um samurai Mas eu tô tão feliz, sem que o amor atrás Cair nos pés do vencedor, para ser o semelhante de um samurai Cair nos pés do vencedor, para ser o semelhante de um samurai Cair nos pés do vencedor, para ser o semelhante de um samurai Cair nos pés do vencedor, para ser o semelhante de um samurai Cair nos pés do vencedor, para ser o semelhante de um samurai Cair nos pés do vencedor, para ser o semelhante de um samurai Cair nos pés do vencedor, para ser o semelhante de um samurai Era esconda, eu estava enchendo Eu quis lutar contra o poder, o amor Cair nos pés do vencedor Para ser o serviçal de um samurai Salve Cheguei ao mundo sem nada Ele não leva nem a sombra Eu tô aqui pra dar risada e pra tirar onda Felicidade não se presta Não se pexixe, não se compra Eu tô aqui pra fazer festa e pra tirar onda Eu tiro onda pra onda não me tirar Eu tiro onda pra onda não me afogar Eu tiro onda pra onda não me tirar Eu tiro onda pra onda não me afogar Tem um aliado lá em cima Que a minha alma faz a ronda Eu tô aqui pra entrar no clima e pra tirar onda A vida é um grande picadeiro Na quarta banda eu tô na ponta Eu tô aqui pra ser o primeiro a tirar Onda Eu tiro onda pra onda não me tirar Eu tiro onda pra onda não me afogar Eu tiro onda pra onda não me tirar Eu tiro onda pra onda não me afogar Tem um aliado lá em cima 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 É um aliado lá em cima Que a minha alma faz a ronda E pra två pa Não me afoga Eu tiro onda pra onda Não me tira Tiro onda pra onda Não me afoga Casa Radar, Alcilas Que é meu brother Produtor também dos meus primeiros singles Porque eu também tenho um trabalho autoral Então é isso Eu quero agradecer ao Rafa Barbosa que veio Cantar com a gente Dividir esse palco aqui É muito importante pra gente Quero agradecer a equipe técnica E com nossos amigos todos que estão aqui Ajudando que essa live chegue aí na sua casa Com qualidade Então Casa Radar Estúdio, melhor lugar de live Então entre no Youtube deles Pra vocês verem o que já aconteceu A nossa e o que vai rolar Beleza? Massa, é a live tá lá Então se alguém perdeu Cara, você perdeu um showsaço Divide aí Manda, curte E replica, enfim Espalha a notícia Eu quero agradecer também a iniciativa do Make Music Day Obrigado Valeu demais mais um ano a gente no Make Music Day Mundo inteiro Valeu demais Tem aqui uma galera da técnica Aqui apoiando a gente Sensacional Rafa Barbosa Muito obrigado mais uma vez E o querido Prazer pra gente ter você junto Saudade que a gente cantava de você Querido Vai ser sensacional É Queria agradecer Vários apoiadores Vira a caneca aí Não, deixa lá Deixa lá Isso Tira a caneca Bota a caneca Queria agradecer A todo mundo que tá assistindo Que tá prestigiando a gente Nas redes sociais Ao redor do mundo aí Quem quis curtir Essa pegada da banda Queria agradecer A Felipe Lacerda Recursos Técnicos Tá aí apoiando Toda a parte De produção Queria agradecer Ramon Salles O engenheiro-chefe Da banda E aos familiares A todo mundo que tá assistindo Gente É isso aí Vamos curtir Vamos dançar E tá tudo certo Espero que vocês Deem moral pra gente ir lá Se vocês gostaram E é isso daí Deixa eu revelar o segredo Que eles tão bichichando aqui Ivo para o céu Isso Ele tá pedindo pra trocar Por Ivo para o céu Gente Então vamos lá Discutindo repertório aqui Eu sempre achei Que essa música Era Indo para o céu Mais uma pra lista Daquelas músicas Que a gente troca a letra Agradecer a uma galera Também Que ajudou a gente Na divulgação Que ajuda a gente sempre Tá aí o Alexandre Ramos Jean Não tá aqui hoje Mas também dá super moral Super brother Larissa Horta Lala Super baixista Deu uma moral foda Nasa Music Minha produtora também Nasa Music Tamo junto Teve o William Tasso Lá de Divinópolis Na moral Zassa O Iki Da Vitrola Também Que é um cara sensacional Que a gente já gravou Coisa lá no home dele E todas as pessoas Que gravaram stories Pra gente Obrigado Um beijo aí Muito bem Ray Ray Almeida Daqui uns dias A gente tá junto Fazendo funk gospel Querido Isso aí Funk Alá James Brown gospel Tá aí também ajudou A moral Zassa Pra gente aí Valeu viu galera Brigadão Silas Mais uma vez Obrigado viu querido Deus te abençoe Te retorne Tudo isso que você tá fazendo Em dobro Viu irmão De verdade Isso aí Assim seja Assim seja Então gente Um beijo A gente se vê aí Fazer a saideira aqui Até mais A gente se encontra Obrigado Até o próximo show Até o próximo show Seu jeito contagiante Fiel e sutil de lutar Sei não Se você acaba me conquistando Sei não Assim eu acabo me entregando Sei não Se você acaba me conquistando Sei não Se eu acabo me entregando Só fazendo um ano e meio amor Que eu estive por aqui Desconfiado, sem jeito e quase calado Quando eu fui bem recebido e desejado por você Nunca como eu poderia me esquecer amor Ai 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 Sempre que podia você Foi tudo foi demais pra mim Ai ai Sempre que podia você Foi tudo foi demais pra mim Ai ai Sempre que podia você Foi tudo foi demais pra mim Ai ai Se naquele dia você foi tudo Sei não Se você acaba me conquistando Sei não Se eu acabo me entregando Sei não Se você acaba me conquistando Sei não Assim eu acabo me entregando Sei não Lola ternando E se, e se, bruxel, 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 bruxel E vive, e vive no céu Tchau, gente! Obrigado! A gente se vê por aí! Obrigado, gente! Obrigado, gente!